As plantações de arroz do Rio Grande do Sul estão debaixo d'água. O estado é responsável por cerca de 7 de cada 10 quilos do produto produzido no país. E o que é item básico na alimentação do brasileiro. O que mais preocupa a gente é que a maioria de produção de arroz vem de lá, né? Que a gente depende deles também, né? E outra coisa, com isso, isso também atrapalha o agro de lá pra cá, né? Em questão, assim, dos valores dos preços, você pode ter certeza que as coisas vão acabar aumentando mais. A safra do arroz do Rio Grande do Sul está próxima do fim. Cerca de 80% da produção já tinha sido colhida. Mas além da perda do que ainda está na terra, a preocupação agora é com a logística de distribuição dos produtos. É que as pontes que cederam e os pontos de alagamento das rodovias devem dificultar a chegada do arroz gaúcho aos armazéns de todo o Brasil. Toda essa chuva dificulta a produção do arroz. Então essas chuvas acabam dificultando muito a retirada desse produto de campo, levar para a distribuição e a distribuição para o consumidor. E não é só o arroz. O Rio Grande do Sul produz cerca de 20% da carne suína do Brasil e é responsável por cerca de 11% do abate de aves. Se os bloqueios persistirem por muito tempo, as carnes de porco e de frango também devem ficar mais caras. Segundo a Associação Brasileira de Proteína Animal, pelo menos 10 frigoríficos suspenderam as atividades e a normalização dos trabalhos deve demorar pelo menos 30 dias. O comprometimento da malha viária faz com que toda a cadeia produtiva sofra de uma forma bastante, um prejuízo bastante significativo. Então assim, tanto as empresas têm que levar as rações, para você ter uma ideia, um lote de frango recebe às vezes até 8, 9 caminhões de viagens em um período de 44 dias. E depois tem que buscar os frangos e levar para o abate. O abate começa às 6 horas da manhã e quem tem dois turnos vai até o final da tarde aí abatendo frango. Então toda hora tinha que estar chegando frango. Em Goiás, as pessoas estão preocupadas com a situação dos gaúchos e torcem para que a situação por lá normalize o mais rápido possível. Eu estou comprando arroz para colaborar com a caixinha de doação para o pessoal do sul.